Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa quarta-feira, demorou? Vambora aqui que eu quero ver o que o cara vai querer dessa paradinha aqui que eu tô aqui, mano, de gold aqui, ó. Deixa o pessoal tá dançando. É esse carro aí que cê tem, irmão? É, aí tem um caminhão. Cheguei, cheguei, cheguei. Tá uma porcaria de uma música ali, mano. Aquela musiquinha ali é foda, mano. Vou mexer no negócio com ele aqui. Então, a parada é o seguinte, quanto é que é aquele carro ali na loja? É, 65, eu acho, mas ele tá com competição. Então, ele tá tipo um tunadão, né? Tá, tá. Então, eu vou dar uma parada pra você, então, porque cê chegou atrasado ali, tá ligado? Eu posso dar uma melhorada. Beleza. Esses 270, mais aquele carro ali, tá ligado? Sim. O que que tu acha? Tá bom ou não tá? Porque, mas, com o caminhão, é bom, tipo, dia de sexta-feira, eles liberam aí pra você poder fazer uma corrente. Não, o caminhão, o caminhão, eu dou um jeito depois, tá ligado? Esse caminhão aí que cê tá querendo passar, é 20kg, né, mano? É, 20kg, isso é o rumo dele. Então, esse é o problema, tá ligado? Então, quer pegar o maiorzinho aí. Sim, sim. Beleza, eu vou fazer isso, então. Ah, fazer isso aí, então? 270, mais seu carro? Sim, eu vou pegar, eu vou chamar o mecânico pra arrumar ele ali, que tá com fumar, que eu arrumei uma briga com o cara ali no trânsito. Demorou, demorou. O cara vai... Não, eu tô te esperando não, eu vou ali com ele. Parado é o seguinte, mano, eu vou vender aquela MP5 ali pra ele, ele vai me dar 270 mil, mais aquele carro ali, que eu tô a pé agora, né? Que eu vendi o meu, então eu já vou pegar aquele Passat, já boto uma pintura diferenciada nele com dinheiro, mano. Já era, mano. Já tô com o dinheiro pegar o caminhão, velho. Pega até hoje, se alguém estiver vendendo, velho. Deixa eu ver ali se o cara vai consertar o carro, vai pegar a grana lá já. Olha lá, o mecânico lá atrás lá, mano. Falar com ele, calma aí. Tem o mecânico lá atrás lá, irmão, ó. Sim, eu vou chamar ele lá, fui tirar só o dinheiro aqui. Pode crer, vai lá. É, irmão, quer comprar uma faca aí, irmão? Uma faca? É o quê? Quer comprar uma faca aí? Faca, mano? Não, não, tá tranquilo, mano. É, não é legal aí, mano? Pô, defesa da pessoa aí, ó, eu vim roubar aí, ó. Já meto no burro. Ninguém é doido não, mano. É, também é bom pra... Tratar peixe, pô, pescar lá, pegar um peixinho, ó. Tratar peixe, mano? É, é. Já pega, já sai aquele jeito, tá ligado? Mais melhor do que a casa da filiboa, hein? Não vai nessa, não, mano. Tranquilo, valeu. Pocotó, 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 pocotó. Eita, pô, que que é isso, mano? Pocotó ficou só com a cabeça, mano. Oi, cavalo. Oxi. Que que é isso, mano? Sai daí, sai, bruxaria, bruxaria, sai, bruxaria, bruxaria. Sai, sai. Olha os caras que estão no lugar. Mano, é que papo chato, as coisas de algum lugar, mano. Pocotó, pô. É bom, é bom. Acho que é de cabelo verde é bom. De cabelo verde é bom. Aê, mecânico, bora. Quanto você pagaria? Eita, quatrocentos. Quatrocentos. Quatrocentos? Oh, quatrocentos pra mim. Esse carrão aí, mecânico. Dá um jeito nesse carrão aí, ó. Eu sei, eu sei. Mas quanto ele pagaria pra mim? Quatrocentos. Quanto ele vai pedir pra mim? Quanto eu pagaria? Nada não, vai logo. Não, mas eu ajudo todo mundo. Eu ajudo todo mundo aí, da cidade. Dependendo aí, mano. Acho que uns quatrocentos, todos é com sete carros. Vamos pra um lugar. Acho que tem banco, né, mano? Que você vai fazer transferência aí, né? Sim, sim, sim. Acho que aí na frente aí, ó. Na reta aí, ó. Meu Deus do céu, velho. Não vai me dar carro quebrado não, tio. Carro quebrado eu não aceito não, mano. Aí, a gente vai pegar essa Passatzinha aqui. Dá um grau nela. Deixar rebaixado. Botar uma cor diferenciada. Porque a Passatzinha a gente nem vai usar muito. Porque eu vou pegar o caminhão. O caminhãozinho a gente vai fazer algumas coisinhas diferenciadas. Eu vou te passar o carro aí e você fala a sua conta, quer dizer. Demorou, demorou. Qual é o valor do carro mesmo que eu esqueci que eu vou te vender, mano? Bota um, mano. Porque, tá ligado? Vale vindo, 0,800, né, mano? Mas vocês perderam alguma coisa aí? Não, não, não. Você trancou o carro lá, né? Troquei, tranquilo. Passatinho. Deixei ele passar a grana aqui agora, tá ligado? 270 aqui, eu já dou a parada pra ele, mano. Ainda vai ganhar uma paradinha diferenciada, tio. Aê, irmão. Certinho? Valeu aí. Certinho. Top, irmão. É nóis, hein. Valeu. Um colega meu que tá querendo comprar um carro, entendeu? Um carro. Ah, então. Mas aí eu vendi já pro... O pai jogou três caras lá, tá ligado? Por isso que não ia chegar mais ninguém, eu já passei o carro. Ah, tu viu? Tá certo, foi de boa, de boa. Valeu aí, velho. Tem esse aqui só, mano. Tem esse aqui, ó. Sai de cima do carro aí, ô, arrombado. Mexe. Mexe aí, eu. Você quer tapete, porra? Ô, ô, ô. Vem cá, cheque, cheque. Olha. Aqui, você tava falando da FMP5 sua. Ela tá avaliada em meio milhão de reais. Que eu fiquei sabendo. Então, mas já foi passada também, irmão. Foi rápida. Fui por quanto? Passou por quanto? Eu peguei trezentão, mais aquele carro ali. Deu um desconto pro cara. Ah, só. Achei que tava com ela aí, senão eu ia te falar o valor. Porque eu perguntei o colega meu ali agora, entendeu? Ele falou que tá nesse valor. Sim, então. O cara também tinha me falar, cara, nesse valor aí. Mas só que tava difícil de achar alguém pagar esse valor. Daí eu tive que dar uma reduzida. Acho que também eu vou comprar uma arma aí diferenciada, tá ligado? Pode crer. Senão o imposto cobra tudo. Mas só tô com aquele carro ali agora, senão eu até passava ele, mano. Mas eu preciso de um carro, senão... Ficou a pedra, cara. Não, 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 não. Pode crer. Mas eu ia te perguntar. Sabe ninguém que tá querendo um caminhãozão ou não? É eu, velho. Tá olhando pra um. Caminhão? Caminhão? Qual caminhão você tá vendendo? É, o 60kg de um grandão, tá ligado? Pode crer. Quem é aquele idiota ali atrás, ali, mano? Parece um sapo agachado ali. Vou nem comentar. Que pariu, velho. Se você quiser lá ver o caminhão do cara lá, a gente vai... Bora lá, bora lá, bora lá, vê lá. Vamos lá, então. Olha o meu carro ali, vocês estão de carro aí, ô? Não, a gente tá de IPM dela. Demorou, eu vou atrás de você aí, velho. Não olhando o caminhão do cara, né, tio? Vamos lá, uma toda fodida, né? Cara, o cara já tá vendendo a MP5, olha lá, mano. Vendi pro cara, o cara, ó. Nossa, ele botou no OLX, que tá vendendo o cara burro, mano. Nossa, isso vai dar ruim pra ele, mano. Vamos lá, vendendo a MP5 no OLX, velho. Polícia vê aquela mensagem ali, tio. Acho que eu vendi um preço bacana pro cara, mano. Foi, na real, quase 400 pau, mano. Cê é doido? Ah, tá indo pra onde, tio? Vou ver essa baralha ali. Você está ficando... Ixi, eu tô precisando de uma cagada, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí, tiozão. Nossa, o meu combustível já tá ficando baixo, velho. Meu Deus do céu, calma aí, mano. Preciso descarregar, velho. Tem que descarregar aqui no mato. Calma aí, calma aí. Calma aí, tiozão. Aí, aí, caralho. Nossa, o pelotão, mano. Parece que eu sujei, velho. Calma aí que eu tava meio apertado ali, mano. Tava meio apertado ali, mano. Pô, tá acabando a gasolina no meu carro, mano. Vamos passar no poço primeiro aí, velho. Ah, sabe. Vê o mais perto aí. Vê o mais perto aí. Eu vou atrás de vocês. Tem galão aqui. Tem galão? Ah, aí vai ser safe, mano. Cara, é o cara. Tem galão ali, velho. Nossa, aquele ali deve ficar fedendo ali do outro lado, hein, velho. Aí, ó. Vem que dá pra chegar lá. Acho que deve dar, sim. Vambora, vambora, hein. Tranquilamente. Não sei nem onde que ele botou, mano. Vai, tio, vai. Vai pra trás. Vamos ver quanto é que esse cara vai... Vai querer no caminhão dele também, né, velho. Porque na loja tá 600 pau, né. Vamos ver na mão dele, velho. A gente já tá com uma graninha boa ali pra pegar o caminhão. E aí, no próximo vídeo eu já vou... Tá ligado? Ver como que a gente vai fazer com... Pô, cara, esqueci ali. Vamos ver o que a gente vai fazer pra pegar as paradas, velho. Eu não sei, não faço nem ideia. Eu tenho que ir lá na Grove perguntar pro pessoal como é que faz, mano. Ah, eu tenho que vir aqui na loja de caminhão pra pegar o caminhão, velho. Ah, entendi, velho. Caralho, foi certinho, mano. Depois eu vendia parado e já apareceu um cara que tem caminhão, velho. Poucas vezes acontece isso. Vocês estão reparando que eu tô gravando tudo em sequência, tá? O terceiro vídeo seguido, mano. Deixa eu ver que eu liguei, velho. Demorou, demorou. O cara vai pegar o caminhão. Nossa, olha o caminhão do cara. É aquele ali? Nossa, velho. Ele é que legal. Caminhão diferenciado, hein, mano. É, ué. Ué, mas aquela roda está estourada ou é assim mesmo, velho? É, eu acho. Mentaliza bug aí, entendeu? Tá meio estranha. Se eu não... Não, tá meio pequenininha, rosada, assim mesmo, a roda. É, bem estranho. Não, porque o último dono dele era meio... Tá ligado? Não, não, não. Eu tô querendo saber se essa roda aí tá safe, tá de boa. Não, tá de boa. Tá, é de aço. Não, é de aço, meu. Ah, pode. Esse caminhão tá quanto ali na loja? E ele tá 600 mil, eu acho. 600 mil. 600, não. Mas você tá querendo quanto esse caminhão? Ele ainda tá tunado, tá ligado? Quanto é que você tá querendo ele? É, eu tô pedindo 550 mil, velho. Ó, 450, 500. Não sei, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É meio que o meu advogado. Caralho, o cara deve ser importante. É o português. É o português. Isso é, isso é. Isso é que é top, mano. É eu, bairro. É eu, bairro. É, capai. Ó. Vigilado, 24 horas lá atrás. É que bairro. Hum, rapaz. Caminhãozinho aqui. Põe as rodas aí se eu quiser trocar depois. Eu consigo? Ih, já não sei, velho. Eu acho que consegue sim. Eu acho que consegue sim. Checa o caminhão pra solver que eu bagulho lá. Não, não. Vocês não querem consertar o caminhão, não? Ei, eu, eu, eu. Vai pegar isso aí, que legal. Certo, o caminhão aí, Tizan. Basta a conta. Só a conta que eu quero. Basta a conta, só o mecânico. Esse aí, caminhão aqui, tem como dar uma olhada no motor, deve? Tem sim, só que eu... Falta um parafuso ali, tá ligado? Daí não anda, por um pouco. Só o mecânico aí já. Ô, mecânico. Tem aqui, mecânico. Arruma o carro lá, mecânico. O cara tá com a presa, tá com a presa. O mecânico aqui, já arrumou tudo, filho. Não vou pegar a parada quebrada, não. Tá tudo tonado, tudo certinho. Tá tudo de competição, é. É, tá sim, se você quiser ver. Ver, ver. Tá pronto aqui. Vamos fazer um testezinho dele ali, vamos fazer um testezinho. Vai lá, mano. Pode fazer, pode fazer. Vai lá na motora, ó lá. Vamos ver a primeira pessoa. Se você quer fazer um bagulho legal ou é legal com ele, velho? Ah, isso aí eu ainda não decidi não, tá ligado? Ah, que legal. Mas dá pra fazer os dois, né? É, dá pra fazer os dois. Tô ligado, tá ligado. Corre, velho. Tô vendo que esse caderno é bem rápido, né, mano? É. Tô gostando, tô gostando. Eu usava ele pra guardar peças de arma, tá ligado? Entendi, entendi. Nossa, o caminhãozinho rápido, velho. E ele bebe muita gasolina, mas caminhão... Também tinha muita gasolina, mas caminhão... Velho, ele não gasta muito não. Cara, quase que o cara bate ali, velho. Se tu vir aqui pelo painel, velho, deixa em pouco a gasolina, tá ligado? Entendi, entendi. Vamos dar a meia volta aí, acho que já deu pra testar bastante. É bem rápido esse caminhão, hein? É. Hum, acho que vai ser esse caminhão mesmo que eu vou pegar, hein, guys. Não é por nada não, tio. Caminhãozinho... Caminhãozinho... E como é que a gente vai resolver o valor aí, mano? Que você não definiu. Velho, quanto oferecer, dependendo do preço, você também é um cara gente boa aí, tá ligado? Dependendo do preço, velho. Eu tô pedindo aí 550 mil, tá ligado? Se tu chorar um pouquinho... É. Mas a gente fala, já foi preso esse caminhão? Que eu saiba, talvez na minha mão não, tá ligado? Entendi. Então já é de segunda mão esse caminhão? Porque eu troquei ele pela minha Q7, tá ligado? E por mais 800 mil. Porque carro de segunda mão já cai um pouquinho o valor, né, mano? É, por isso é que eu tô pedindo isso aí, tá ligado? Os caras normalmente pedem 650, tá ligado? Por quanto que os caras pedem? Por quanto que os caras pedem? 650 no caminhão desse, velho. É o 60 quilos, velho. Tô ligado. Mas quanto é que ficou aí o caminhão? Não entendi. 550, é. Mas eu posso dizer que eu tenho por 500, então, pra ti. 500? Redondar? Redondar? É, velho. Deixa eu lá pegar a grana. 500, redondou, mano. Redondou 500, é nóis então, tiozão. Caminhão todo tonado vai ser meu, fi. Ah, o cara tá usando o meu nick lá, o filho da puta. Deixa eu pegar aqui 500, no caminhão. Muita porra, Zé. O bagulho subiu muito, mano. Pronto, aqui é então. Zé, velho. Aí, então colocou o dinheiro aqui na mão. Não, não, pra mamãe, então. Aí, cara. Aqui, ó, de vende. Fica aqui, ó, do lado do motorista. Aqui, ó. E manda o teu... O teu quanto tá aí, o teu quanto é bancário. Deixa eu passar, calma aí. Tranquilo. Esse caminhão não fecha por fora, não, mano? Fecha aqui, ó. É aqui que fecha aqui, ó. Ah, pode crer um sistema diferenciado, né? Isso, isso. É. Aí, tipo, quando eu vou guardar os trem dele, você tem que vir aqui, ó. Mais ou menos assim e tacar dentro dele, entendeu? Ah, pode crer, pode crer. É que o caminhão tem uma tecnologia, velho, que você consegue ver dentro dele assim, ó. Que isso? É meio que uma ilusão, tá ligado aqui, ó. Pode crer, é pra enganar, né? É, pra enganar bandido. Pode crer. Sistema novo, mano. Tranquilo. Eu falo, tem que dar um jeito, como é que eu vou trocar essa roda aí, mano? Eita, porra. Qualquer coisa, você tenta tirar uma dúvida com... Tô tendo os problemas aqui na mente, velho. Deus, entendeu? Tenta entrar em contato com Deus no radinho e pergunta pra mim se... Ah, eu tento todo dia, mano. Todo dia de manhã eu tento entrar em contato. Seife, mano. Seife, velho. Compramos um caminhãozão aqui, velho. Deixa eu abrir aqui a criança. Vamos fazer uns testezinhos aí, mano. Caminhão não tem nada dentro não, né, mano? Deixa eu testar, ver antes aqui. Calma aí. Não tem que eu tenho, velho, não. Deixa eu ver. Tem nada, tem nada. Eu tenho também com o Ismael, então vou... Caminhão não tem nada, tio. Tá zerinho, zerinho. Nossa, agora que eu tô reparando, meu carro tá ali. Calma aí, deixa eu guardar o caminhão. Guardar o caminhãozão aqui. Como é que eu faço pra guardar o caminhão, mano? Acho que é só deixar ele estacionado ali, velho. Pronto, deixa ele aqui estacionado aqui. De boa, de boa. Deixa ele estacionado ali que eu tô com o maior carro aqui, mano. Tá doido? Nossa, olha o tamanzão desse caminhão, velho. Agora o seguinte, agora que eu tô com o caminhão, eu tenho que ver como é que eu faço pra poder tá fazendo as outras coisas lá com ele, mano. Eu não sei se é onde que eu tenho que ir, se eu tenho que ir com os caras, se eu posso ir sozinho, tá ligado? O trampo do caminhão é que tem um lugar que dá pra pegar, mano, as paradas. Eu tenho que ir lá na Grove e ver com os caras. Vou pegar o carro aqui e vou pra lá, mano. Deixa eu pegar o carrinho aqui e vou lá na Grove agora. Olha que massa, mano. Aqui no MTA dá pra pegar dois carros ao mesmo tempo, velho. Já no GTA normal não tem como, tá ligado? Aqui já dá pra fazer as paradas certinho, velho. Fechei a parada. Agora é o seguinte, eu tô desarmado, né, mano. Agora que eu tô com aquele caminhão ali, a gente já tem que comprar uma pequenininha, velho. Eu tava com uma goldzinha massa, velho. Aquela goldzinha era bonita, só que eu tinha que vender, né, pegou caminhão. Ah, deixa eu ver aqui. É por aqui, né, a parada? A Grove? Ah, é por aqui, mano. Alguma coisa assim. Vamos lá, dar uma passadinha lá, ver se tem alguém por lá. Compro peças de desertivo. Eu acho que as paradas de arma que agora no servidor, os caras tem que pegar naquele lixão e aí comprar dos caras pra poder montar a arma e depois vender. Tá ligado? Um roder mais diferenciado, velho. E assim que é bom, tá ligado? Movimenta mais o RP. Aqui é a academia. Podemos dar uma passadinha aqui depois. Mas antes eu quero passar ali, ó. Vou dar uma equipada nesse carro também. Oh, tem gente lá, eu acho, hein. Tem gente lá, tem gente lá, hein. Será que aquela moça tá lá, mano? Ah, tem um cara lá, mano. Deixa o cara chegando aí, mano. Ah, é o mesmo cara com... E aí? E aí, de novo? Tranquilo, mano. O pessoal tá aí, não? Tá, calma aí. Já volto aqui, dois segundos. Eu vou pegar a roupa. De boa. É, mano. O cara que me vendeu é o cara que o cara trampa aqui, mano. Olha as ideias, tio. O cara que me vendeu caminhão. Não, aquele cara tava junto. Tá ligado? Entendi. Foi a nada, mano. O cara trampa aqui, mano. Ele foi lá pegar a roupa lá da parada. Deixa ele chegar de boa. Opa, o que o senhor tá precisando? Então, irmão, a parada é o seguinte. É... A Claudio ou o outro rapaz aí, o dono, tá por aí, mano? Ou, você tá precisando falar só com a Claudinha? Então, né, a parada é o seguinte, mano. Eu não peguei lá o caminhão lá. Falei com vocês lá, não foi? Agora é? Foi aí o rapaz aí que vendeu aí. Aham. É, foi eu, foi. Então, é... É pra me pegar as paradas lá pra cima, lá. Tem que ser com vocês mesmo? Ou eu posso ir sozinho lá e pegar a parada? Como assim? Pegar droga, heroína? Exatamente. Só tem que ser, mano, irmão. Calma aí. É... É... Mentaliza F4 aí que você vai ver, entendeu? É, sexta, sábado e domingo é o dia que tá liberado o tráfico e trabalho legal de caminhão, entendeu? Ah, pode crer, pode crer. Então, amanhã eu volto aí, irmão. Tranquilo? Tranquilo. Eu queria assim, eu mandei mensagem pra Claudinha, cara. Se quiser falar com ela, ela vem aqui, rapidão. Não, tá de boa, tá de boa. Eu ia meter só esse toque aí mesmo, velho. Ah, tá. Se quiser falar com ela, ela tá lá no Montilho. Pergunta, quanto é que tá a desertona aí? Ô, a gente não tá vendendo armamento atualmente, entendeu? Ah, nenhuma facção. Entendi, entendi, entendi. Tá tranquilo, então. Valeu aí pela ajuda aí, mano. Tranquilo, valeu aí, valeu aí. É nóis, mano. Os caras são gente boa, hein, mano. Aí, ó. Os caras trampam aqui, mano. É... Então ficou melhor ainda, velho. Então tem que ser sexta e domingo só, guys. Eu tô gravando na quinta isso aqui, velho. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu tava no ritmo aqui de gravar às cinco hoje, né, mano. Mas eu vou deixar aí então pra gravar amanhã, tá ligado? Sexta-feira. Esses dois últimos vídeos da semana. Pra aí a gente já faz essas paradas tudo, é melhor? Ah, abaixa aí. Vou passar daqui na academia rapidão aqui, velho. Não, não vou passar ali. Não, tá com as músicas do caramba. Vou dar equipada nesse carro. Quanto dinheiro que eu tenho na mão? Eu tenho zero dinheiro na mão. Tá, eu vou dar equipada nesse carro aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer nele. Eu vou pegar aqui uma graninha no rosto. Fica vendo, hein? Tá olhando? Ih, caralho! E aí, irmão? Tá do cerco? Ih, caralho! Tô, tô, tô. Ô, ô, ô. Fala de esse carro. O carro tá trampando. Tá metendo no novo pra cima dele. Tá trampando, trampando na rua aí, tiozão? Pode ter o trampo. Fala aí, seu corre. Fala aí, seu corre. Fala aí, óculos. Meu corre é dois pés, irmão. Pode arranhar meu carro aí. Dois pés? Ih, ih, ih. Ah, esse caralho eu vou pôcar no tiro. Ó, ó, papo, eu vou sair. Deixa a manu. Rapaz, cuidado, irmão. Os caralho doidão ali no meio da pista, tiozão. Agora só vou passar por cima, tá ligado? Ô, polícia. Ô, polícia. Vem cá, policial. Ô, polícia, ó. Ih, já deu manha dele. Ô, policial. Ô, policial. Tinha a policial. Ih, eu esqueci de recarregar os mods aqui, mano. Tá com a parada toda diferenciada. Como é que você vende? Vambora, vambora. Ô, cara da pista tudo errado, mano. Esqueci de carregar o mod. Meu Deus do céu, mano. Se eu te pegar cruzando o meu caminho, vai entrar na bala, hein. Você fala muito, irmão. Você fala muito. Você tá com a motinha aí que você nem comprou ainda, tiozão. Fica na tua. Ô, 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 tem. Fala pra caralho. Fala pra caralho. Faz nada, irmão. Falação do caralho. Cara, nem a própria moto tem. O cara vai ter dinheiro pra ter uma... Uma parada que raramente você consegue comprar aqui agora. Tá, chegamos aqui na paradinha de túnel. Vamos ver o que a gente vai fazer com esse carro aqui. Eita, o cara trouxe um fuscão, mano. O cara trouxe um fuscão aí, tio. O cara não fala, velho. Eu vou entrar na frente, tio. Como é que desce esse carro? Que ele subiu muito, hein. Nossa, olha o que eu tô vendo. Ah, é o H, ó. O H sobe e desce, ó. Vai, hein, mano. Eu vou pegar dinheiro aí. É nóis, é nóis. Vamos lá, vamos lá. Eu quero primeiro mudar a cor do carro, tá ligado? Cadê? Cor do carro aqui. Cor primária. Por que a cor do meu carro não muda, mano? Quando eu boto isso aqui? Você é português, é, ô, safado? Não, sou argentino. Ah, então o Laconte é decumado. Que porra é essa, velho. Ah, agora sim, cara. Isso aí, ó. Vambora, vambora, vambora. Safe, hein. O carrinho ficou bom agora, hein. O carrinho ficou bom agora, tio. Ai, ai, ai. Caralho. Nossa, ficou todo verdinho, mano. Agora ninguém sabe quem é nós, filho. Bem discreto, tá ligado? A cor do carro. Dá pra botar mais algumas coisas, tá ligado? Só que os caras começaram a meter um ali, né, meu nome. Pô, é foda, mano. Eu esqueço de falar com o cara pra ficar em cima de mim ou a de mim. Que ele já começa a expulsar os caras, a banir, tá ligado? Os caras que metem um anti-RP. Eu esqueci de fazer isso. Então tá aí, mano. Agora sim, agora o nosso carro tá safe. Depois eu posso dar uma melhorada mais ainda no carro. Demorou que tinha muita gente lá que ainda mexeu no carro. Então eu espero que você tenha gostado. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo. De amanhã a gente vai ver a parada do caminhão, hein? E fui. Tchau.